Fala pessoal, bem-vindos a mais um Five da Semana. Bosquinho, bem-vindo. Bosquinho, mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço sempre estar aqui. Sempre uma alegria grande aqui estar com a galera compartilhando aí essa troca de... Experiência, né? Experiência, de ideias, de tudo, enfim. Muito legal, curto pra caramba, continue mandando, continue curtindo. Aí comentando. Exato. Bosquinho, hoje a gente tem a mão enviada pelo parceiro aqui, Edu Cunha. Edu Cunha mandou... Ele estava jogando, parece que é um torneio aqui, né? É, torneio. Se não for torneio, joga caro. Mas tanto aqui com 3K garantido, eu acho. Isso. E ele está com 63 mil fichas. Blind é 8,16. Blind é 8,16. Então está com a calça curta aqui, meu amigo. Calça curtíssima. Está com a calça curta. Vamos ver o que ele mandou. Fala turma, como vocês estão? Vejam essa mão de torneio. Vamos lá. O que acham do meu chove? Eu estava muito short e não via mais como poderia ficar foldando. Me dê algumas dicas aí. Abraço e obrigado. Bom, vamos lá. Então ele estava short ali. Ele sabe que ele estava short. Vamos ver o que a gente acha desse chove aqui, Bosquinho. Ele tem 4,4678 double suited. Tá? Mas com esse stack, Bosquinho, vamos ver o que chegou aqui para ele, né? Qual foi a ligação. Fold. O parceiro na esquerda tem 694 mil fichas ali. Veio call, call e um chove do botão. Chove de 60 mil. 60 mil. Também está shortaço o botão. E aí nosso amigo Edu decidiu por tudo na tela. 71 mil total. Com os blinds, né? Tomou insta-call do parceiro da esquerda. Tomou call lá em cima também. A gente tomou call do outro parceiro também. Então a gente tem 2 jogadores de all-in. Flop para 5, Bosquinho. Só isso. Da mesa com 6. Exato. Mas a gente tem um potaço também. Se puxar, está de volta para o jogo. De volta para o jogo. Essa é a vontade. 346 mil fichas no pote. O que o senhor acha desse range para encarar um chove pré-flop contra 4 jogadores, dando short desse jeito, né? O que você achou da jogada dele? Assim, é que ele está muito curto. Então ele se vê com a ideia de ter que dobrar todo custo, de ter que... E aí qualquer mão, pô, oportunidade vai todo mundo na mão. Eu tenho que pôr 60, se eu der uma sorte aqui eu vou voltar para o jogo, eu puxo a mão. Mas assim, contra 4 ali é bem sick. E assim, a vantagem do Omar é que não tem ante nos torneios de Omar. Então assim, por exemplo, acho que seria melhor se esperar talvez para chovar. Ainda mais que você está nos mol, né? Você vai ter mais uma órbita completa. Vai ter algumas vezes que você vai chovar, que você vai abrir ali 3x, que vai ser pote pré-flop e vai ser praticamente seu all-in e vai jogar só contra o big, talvez. Dependendo do big, mas provavelmente, matematicamente é melhor. E aí, matematicamente é melhor, porque provavelmente ele vai te pagar com qualquer mão, a não ser que você dê o azar, óbvio, de pegar ele trepado. Ou qualquer um ou outro da mesa, né? Porém, a chance que você vai ter de dobrar é maior. Então, assim, aí é aquela coisa, né? Meio gamble, é, vamos ver o que acontece. Tal e tal, mas eu acho que dá, daria assim, para esperar, acho que não tem a necessidade. Por exemplo, essa mão, se você tivesse que chovar com essa mão, você poderia, se fosse, se a ideia é ir com isso, você poderia ter feito também mãos anteriores que você tinha até mais ficha. Né? Então, já que você está disposto a ir com isso, não vai ser o seu problema. Então, eu acho que é isso, Sato. E aí, bate... Isso que daria para ele esperar, aí ele vai ser o botão na próxima e tal. E bate esse flop aqui, bosquinho. Aqui, ó, tudo lá em cima. Só que dá um flush draw em 7 para a gente. Que também não é bom, né? Vamos combinar. É, contra 4 é difícil, né? Contra 20 cartas, cara. Exatamente. E aí, ó, já vem lá, aposta. Eu diria aí que ele está praticamente drawn dead, né? O cara apostou pote ali. E aí os outros dois parceiros foldaram, fomos para showdown. E a gente tem aqui, ó, o oponente lá em cima com rei, dama, valete 10 e 3. Ais, valete 10, dama 6. Mas ninguém tem ouro, bosquinho. Tem ouro? Não, tem uma dama de ouro aqui. Ah, uma dama de ouro. Sozinha. É, então, eu achei que fosse dama, vala de ouro ali. Aqui ele está seguido já. É, então está seguido. E, cara... Aqui também? Sonho. Sonho, né? Porque eles não... Não poderia achar nada melhor. Você tem aí um pote gigantesco. Você tem a chance do draw para bater. Se bater, você puxa. Vai ter que desviar das dobras ali, né? Por causa de bater no turn. Mas sonho, sonho. Não poderia ser melhor esse showdown. O turn é um 3 de paus, bosquinho. E o river é um 10 de ouro. 10 de ouro e paga a nós. Paga a nós. Bosquinho, essa é a hora que o Edu Cunha fala. Bosquinho, você não sabe nada. Tem que ir com essas cartas aí que eu vou puxar e acabou. E puxou um potasso aqui, desviou. Matrix, estilo Matrix. Estilo Matrix. E foi lá, acertou a dele, puxou. Puxou e voltou no torneio. Fala aí, fala aí. Curiosidade. Quero saber como você foi nesse torneio depois de puxar essa mão, hein? Manda aí, Edu Cunha. Manda pra gente, cara. Manda a galera comentar o que achou aí também. E é nóis. E é nóis. Mas acho que a grande lição desse note que o Bosquinho fez é realmente, não necessariamente pensar só na sua mão, no range, mas pensar no momento, né? Que você vai dar esse chove aí, enfrentar menos jogadores. Acho que talvez seja mais lucrativo no longo prazo. É, assim, entendo que tá realmente muito curto, né? Sim. A vontade não amarra que você tem chance com tudo, como você realmente teve aí. É de qualquer coisa. Mas eu acho que ainda assim dá pra você escolher talvez situações melhores aí. Perfeito. Edu, muito obrigado aí por ter mandado sua mão, cara. Espero que você continue forrando na nossa sala aí, como você vem forrando. Bosquinho, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, Pedro Sato. Mais uma vez, obrigado a todos que estão nos acompanhando aí. É isso. Continue mandando que tá show de bola. Curto demais fazer esse programa aqui. E receber alguma mensagem no PV. A galera tá gostando. A galera tá gostando demais. E tá bem legal fazer. Então é isso. A gente se vê na próxima. Um beijo a todos. Um beijo a todos. E até mais. Até mais. Falou.